Música Muito boa tarde, um prazer enorme estar com vocês mais uma vez Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja em nossos corações Na reflexão nós vamos falar sobre dúvidas que temos em relação a ação de Deus em nossas vidas Muitas vezes pessoas que estão nas igrejas congregando Algumas que até são fiéis, dizimistas, que procuram honrar a Deus com seus exemplos de vida Se questionam por que Deus não age na minha vida Por que eu estou passando por desertos, por que eu não ouço a voz de Deus, o que é que está acontecendo E muitas coisas vêm à mente dessas pessoas, desses irmãos e irmãs E se perguntam se eu sou filho do rei, se eu sou cordeiro de Cristo, por que tudo isso está acontecendo Mas eu quero aqui só citar o Salmo 73, versículo 23, quando diz Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre Glórias a Deus Quando João Batista recebeu no cárcere a confirmação de que Jesus Cristo era realmente o Messias, aguardado Teve condições de esperar a sua execução sem se desesperar Com um coração consolado, você pode ver em Mateus 11, 2, 3 Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Jesus Cristo Mandou para os seus discípulos perguntar-lhes És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar por outro? Diz a santa palavra assim, em Mateus 11, versículos 2 e 3 João Batista, cuja vida apontava para a vinda do Salvador É como o mensageiro do Messias Tinha a incumbência de preparar o povo de Israel para receber o ungido de Deus Estava preso no cárcere, num momento difícil de sua vida E nessa aflição enviou dois de seus discípulos a Jesus com a pergunta És tu aquele que estávamos esperando, ou haveremos de esperar outro? De repente, o coração de João começou a ser assaltado por dúvidas Jesus era de fato Messias? Ou eles deveriam esperar outro? Porque ele começou a duvidar Quando ainda batizava no Jordão e Jesus veio ter com ele João testemunhou com toda clareza E com certeza inabalável Dizendo, eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Está em João 1, 29 Eu de fato vi e tenho testificado Que ele, Jesus, é o Filho de Deus Versículo 34 Dois versículos adiante está escrito E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Versículo 36 João não apenas cria em Jesus Mas estava plenamente convicto de que ele, Jesus Era realmente o Messias O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus Sem dúvida e sem vacilar Mas as esperanças não cumpridas Vêm acompanhadas de dúvidas O que João Batista esperava de Jesus Ele, os discípulos e todo o povo de Israel Esperava o Messias chegando com poder e grande glória Libertando Israel do julgo dos romanos E estabelecendo o prometido reino messiânico Mas essa expectativa não estava se concretizando naqueles dias Ao invés de experimentar triunfo e alegria e regozijo João foi preso, jogado no cárcere, no calabouço Subjugado e humilhado Por isso, em sua aflição e em suas dúvidas cruéis João enviou dois de seus discípulos a Jesus Para perguntar se ele era o Messias prometido Seja como for, João dirigiu suas perguntas à pessoa certa Ele sabia que somente Jesus Poderia fornecer uma resposta confiável às suas dúvidas Dúvidas que assaltavam o seu coração Dando nova perspectiva à sua situação Que não era nada satisfatória Quando os dois discípulos, por ordem de João Batista Perguntaram se Jesus era o Messias prometido Ou se deveriam esperar outro Messias E Jesus respondeu e disse Ide e anunciai a João O que estáis ouvindo e vendo Os cegos veem Os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado o Evangelho E bem-aventurado é aquele que não acha em mim Motivo de tropeço Mateus 11, 4 a 6 Essa era uma resposta que esclarecia e elucidava o assunto Mas porque ela foi tão minuciosa e tão bem explicada Será que Jesus não poderia ter respondido com Palavras mais breves, mais simples Porque ele não disse simplesmente aos enviados Diga João, sim, sou eu o Messias E pronto Se Jesus tivesse respondido dessa forma Certamente João teria ficado satisfeito Naquele momento que recebia essa resposta Mas depois de alguns dias com a continuidade de sua aflição na prisão A aflição pessoal pelas quais ele passava As mesmas dúvidas voltariam a assaltar a sua mente Será que Jesus mentiu para mim? Porque continuo na prisão O que está acontecendo? Precisamos esperar por alguém ainda maior que Jesus? Dúvidas, perguntas, questionamentos Muitas vezes o resultado dessas dúvidas e questionamentos É a revolta contra Jesus Não foi por acaso que ele acrescentou a sua resposta Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço Jesus respondeu de maneira bem diferente Do que nós iremos responder Do que esperariam dele Sua resposta consiste Menos de palavra do que de obras Ele mandou os discípulos olhar e ver o que estava acontecendo Jesus também relacionou o que disse As declarações do profeta Isaías Ele havia profetizado que o servo do Senhor o Messias Iria pregar boas novas e curar os quebrantados Sarar os cegos, os surdos E proclamar a libertação aos cativos Isaías 42, 6 a 7 Isaías 61, 1 a 2 Os dois discípulos de João Viram todas essas coisas acontecendo diante de seus olhos Mencionando tudo isso Jesus deixou claro para João Que ele representava tudo o que havia sido profetizado Acerca do Messias A resposta de Jesus Não foi uma declaração apenas de lábios Não foi um simples sim ou não Sua resposta estava embasada em fatos incontestáveis Fatos que permitiam a verificação de sua reivindicação de ser o Messias Essa resposta representava mais do que milhares de respostas afirmativas Sim, eu sou Messias Agora João tinha certeza absoluta De que esse Jesus era realmente o Filho de Deus vivo E que ele não precisava esperar por mais ninguém Antes de ser preso Ele tinha clareza sobre o fato de Jesus, seu Cordeiro de Deus Que levaria o pecado do mundo Mas quando viu que Jesus não libertava os judeus do julgo romano E quando ele mesmo foi lançado no cárcere E esperava por sua execução Começou a duvidar da identidade de Jesus Através da resposta dele Trazida por seus discípulos Ele foi reconduzido à sua certeza inicial De que Jesus Era realmente o Filho de Deus O Messias tão anunciado Nas profecias Mesmo que suas expectativas Não tivessem se concretizado Mesmo que sua situação pessoal não tivesse mudado E até piorado João não se irou contra Deus Nem se revoltou contra o Senhor E não sabia o que ele traria o dia seguinte O dia de amanhã Sua incerteza em relação ao futuro continuava a mesma Mas apesar disso Ele tinha condições de continuar calmo e tranquilo Mesmo que a aflição fosse a mesma A legítima palavra de Deus Vindo da boca de Jesus Lhes concedeu força e consolo Esperança e certeza Agora ele podia viver na convicção de que Jesus era o Messias E que a palavra de Deus se cumpre sempre Diante dessa convicção Nascido na fé Todos os outros assuntos perderam sua importância E João conseguiu colocar todas as questões pessoais em segundo plano Prisão ou palácio Riqueza ou pobreza Agora apenas uma coisa contava Somente Jesus Cristo Quais são as nossas expectativas? A sua expectativa Qual a nossa esperança? A sua esperança? O que nós aguardamos? Talvez você esteja decepcionado Porque o arrebatamento ainda não aconteceu Você fica irado com Jesus Porque continua desempregado A porta não se abriu O que pesa em seu coração? Quais os seus questionamentos? Quais as suas dúvidas? O que deixa você insatisfeito? Jesus diz que Bem-aventurado é aquele que não achar em mim Motivo de tropeço Certamente nós também Temos muitas razões Para estarmos satisfeitos Tranquilos e consolados Para sermos gratos a Deus Paulo escreveu palavras Cheias de consolo aos cristãos Em Filipos Enquanto estava na prisão Não a partir de um palácio em Roma Essas palavras até hoje Trazem conforto e alento Renovado Também a nós Que seguimos o Cordeiro de Deus A cada um de nós Pessoalmente Independente das condições Em que vivemos E do que estejamos passando Paulo escreveu assim Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Seja a vossa moderação Conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Não andeis ansioso De coisa alguma Em tudo porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Pela oração E pela súplica Com ações de graças E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Filipenses 4, 4 a 7 Glória a Deus Deveríamos nos confortar E estimular uns aos outros Continuamente Com essas afirmações bíblicas Assim como João Se alegrou sobremaneira Com as palavras Que Jesus mandou dizer-lhe Jesus é o Filho de Deus Ele cuide de nós A palavra de Deus se cumpre E Cristo voltará Como prometeu João 14, 2 e 3 Veja também 1 Tessalonicense 4, 16 e 18 Até que estejamos para sempre Na glória com Ele Pratiquemos o que está escrito Em Filipenses 4, 6 Não andeis ansiosos De coisa alguma Em tudo, porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Então a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará os nossos corações E as nossas mentes De todas essas tribulações Creia em Deus Creia em Jesus Cristo Ele nunca vai lhe desamparar E nunca vai desistir de você Todas as vezes que você clamar Ele estará ouvindo a sua voz E atendendo as suas petições Fica na paz Fica com Jesus Porque por amor a você Ele foi para a cruz Deus te abençoe a sua voz Legenda Adriana Zanotto